Música Nos últimos anos a moda country tem sido adotada por um público mais amplo que inclui tanto os amantes da música sertaneja quanto aqueles que buscam um estilo diferenciado A Kézia mora em Senador Canedo e recebeu 560 reais para comprar looks country para uma prima que mora no Tocantins Na minha cidade agora chega a pega do bezerro, daqui a um dia tem pecuada também, em setembro ou outubro Os planos dela no futuro é montar uma loja de country porque ela gosta muito dessa moda também Maria Antônia está no mercado country há 14 anos e conta que o estilo goiano é conhecido em todo o mundo O country é algo assim que veio para ficar, principalmente com o goiano É uma referência mundial porque nós temos cliente até em Londres O Pedro Henrique diz que a paixão pelo country veio dos pais que abriram essa loja há 30 anos Ele diz que em época da festa da pecuária de Goiânia as vendas aumentam 40% Todo ano as pessoas procuram por novidades O que mais está saindo são os produtos mais trabalhados, as peças com estrais, com bordado, mais detalhes E a sainha voltou? A sainha voltou em alta agora, junto com o bode também, que tem um detalhe O bode da Ana Castela é isso? Isso, é o bode da Ana Castela Foi-se o tempo em que o country era caracterizado apenas pelo xadrez, que por sinal ainda continua em alta Mas hoje o estilo pede muito brilho, couro, franjas e até peças mais sofisticadas E que de preferência os valores caibam no orçamento Eu acho que as pessoas podem aproveitar o que tem dentro do guarda-roupa O jeans, peças com vestidos mais fluidos, franja, os acessórios que estão super em alta As botas, os cintos de fivela, quanto maior a fivela, mais impacto vai ter no look O João Gabriel não vende roupa country ao longo do ano Mas nessa época, se vê obrigado a investir no estilo A gente tem uma pegada mais clássica Porém, nessa época do ano, devido à demanda tacadiça de clientes Que tem uma procura maior, a pecuária, que vai vir as festas de rodeio, as exposições A gente coloca aqui na loja essa demanda Esse crescimento se deve em parte à popularidade de eventos como festas de peão e pecuária E festival de música sertaneja O estilo é uma mistura de tendências do campo e contemporâneo Que ganha ainda mais força com estrelas da música, como Beyoncé Que lançou um álbum todo country No Brasil, a cantora Ana Castela viu as vitrines de lojas de todo o país Inspirarem em seus looks e os reproduzirem com muito brilho e em todas as cores A maquiagem dela agora é poeira A padrichinha virou boiadeira Feminina é Ana Castela, né? Hoje, da criança, o jovem, o adulto Todo mundo hoje é super influenciado por ela Mas nem só de roupa se faz uma festa As tradicionais botas também estão em alta A proposta de 2024 são as botas capas Acompanhadas das texanas, que não saem de moda A mulher hoje não quer estar só bonita e elegante Ela quer também estar muito confortável, né? Nós trouxemos uma coleção toda no couro legítimo Uma coleção toda na sola Uma bota que é para investimento Uma bota dessa é para uma mulher ter 10, 12 anos A pecuária de Goiânia começa nesta quinta, 16 E vai até o dia 26 Então, prepare seu look de acordo com o seu gosto E não esqueça o agasalho E não esqueça o agasalho